O governo federal divulga calendário e também valores do 13º para quem recebe o Bolsa Família. O Natal já terá a renda garantida. De acordo com o presidente da República, Jair Bolsonaro, o pagamento será realizado pela Caixa Econômica Federal. De acordo com a medida provisória, para garantir o 13º, a parcela de benefício financeiro relativo ao mês de dezembro de 2019 será pago em dobro. Ou seja, o valor que o beneficiário vai receber será o mesmo que recebe atualmente, só que o valor será depositado em dobro na conta do beneficiário. Dessa forma, por exemplo, se você recebe R$ 250,00 mensal, irá receber mais R$ 250,00 nesse mês, totalizando R$ 500,00 e assim por diante. R$ 500,00 mensal,